E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, o negócio é o seguinte, a gente vai assistir um videozinho aqui, muito legal, espero que vocês curtem, comenta aí embaixo, me segue no Instagram se ainda você não me segue, a melhor missão de namorada do GTA V, Michael e a noiva, mano. Bom, vamos ver aqui, porque parece que é aquela garota que a gente, olha lá, Greenfin Mission, parece que é aquela, essa garota aí, é a noiva, cara, essa missão existe no jogo, né, olha lá, só que ela tá diferenciada, vamos ver. Se a mulher não quer casar e tal, aí o cara vem atrás dela, se você ajudar, aí ela aí, ó. Ih, rapaz, já entrou? Parece a Tracy nela, né? Eu acho que eu já fiz, eu já fiz essa missão, eu já fiz essa missão. Olha lá, tá tudo certinho, aí o cara, ela não quer casar, né, o cara vem atrás dela e tal. Vamos ver essa missão, não é uma missão normal, mano, não é uma missão normal, uma missão diferenciada. Cadê ela, o cara, olha lá, o cara, olha lá, o cara vindo atrás dela. Se eu não me engano, com o Trevor, cara, uma vez eu peguei ela, ele veio lá no culto dos altruistas, mano. Tá ligado lá no que acontece naquele culto, né? E aí eu levei ela, mano, uma vez eu tava jogando. Inclusive tem umas missões legais, cara, tem uma missão... É... Que você encontra, tipo, dois caras enterrando uma mulher viva, tá ligado? E aí você lá ajuda ela, e ela vai contando uma história e tal, e aquela história, é uma história baseada em fatos reais, mano. Não sei se vocês estão ligados, se já ouviu falar sobre isso. O GTA é incrível, né, mano? O GTA é incrível. Até agora, nada, né? Ó, sem falar, missão de namorada, hein? Ó o cara aí, ó, que ia casar com ela, ó o cara. Essa missão aí eu não tô ligado muito bem, não, que... O motivo do... Que tá em inglês, né? O motivo que... Ih, caramba, foi o moleque que jogou o carro... Não, não, não. Aí. Knockoutou o cara. É bonitinha ela, né, mano? Ó lá. Ela parece a Tracy, véi. O problema é que ele vai levar ela. Tá mandando ela levar na casa do Nivai, 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 Nivai Hills. Eu pensei que eu poderia mudar ele. Você é marido? É a Beverly Hills. Eu acho que minha esposa deseja que ela tenha feito o mesmo. E eu sei que ele fez algum tipo de hooker no passado. Olha o vestido dela ali, né, velho. E ele está falando sobre o seu estúpido bro-pap. Você sabe, ele me disse uma vez que infidelidade não conta fora do estado. Bem, guess who's got the honeymoon tickets? Two can play at that game. I might even get pregnant. I'll have some Greek waiters, baby. See how he likes that. There was no way I was having kids with that Neanderthal. The thought of perpetuating his DNA? Ugh, I couldn't do that to the world. Something tells me you are gonna stay friends after all this. You should see his friends. They were all there, hungover, grinning like a bunch of slow kids at a petting zoo. I have never met bigger douchebags in my life. I would literally rather disappear from the jagged piece of glass and play hostess to those morons ever again. And him. I live in a place where he ran around that. I really think some weird stuff went down with those two. I hope he used to bath her. Oh, ho, ho. You tell it like it is, don't you? Anyway, I don't want to talk about it. Man, I don't know if... I don't know if... velho, eu tô ligado que dá pra tem algumas que dá, né, que é aquela aquela do táxi tem algumas que dá, né, pra você dar uns pega olha lá follow bridge to house aí, ó cara, não será que, olha lá ih, rapaz ó ué, mandou embora? ué que loucura, ué dançou pro cara e mandou ele embora caraca eita caçamba, mano como assim, mano? que missão é essa, véi? olha lá, olha lá o marido dela o noivo, sei lá o cara veio mano eu não lembro de ter feito essa missão como eu te falei, eu peguei ela uma vez e levei ela pro que é mó chatona quando você passa ali perto eu não joguei só uma vez GTA eu joguei várias vezes quando você passa ali, ela fica enchendo o saco, véi aí uma vez eu peguei ela com o Trevor e levei lá pro culto lá, mano ó, não acabou não nem sei o que tá escrito ali é ela? aí, tá namorando com ela caraca, o carrão dela é a namorada ou mesmo, a gente vai levar pegou o street? vai levar aí pra quê? ih, caramba mulher, mulher é essa ué ela gosta de treta? que isso, véi? olha isso tá parecendo aquela lá no GTA San Andreas tinha aquelas namoradas cada uma tinha uma personalidade, né? uma gostava de barraco outra gostava de velocidade e cada vez que você agradava ela com velocidade a sua barrinha vai ir aumentando, né? será que essa pegada aí tá sangrando ali no vestidinho dela essa é loucona, mano ó, acabou com os caras da Grove Street, ó muito da hora, mano olha lá, olha lá vai acertar o helicóptero uuuh ainda, ó olha isso, véi a mulher do tá muito no estilo do GTA San Andreas mesmo, mano tipo as namoradas lá cada um gostava de uma coisa, mano eu não lembro aquela primeira ali que morava perto da Grove Street o que que ela gostava não sei se ela gostava de sair pra eu sei que tem uma aqui uma loucona que quando você vai pro pro pra aquela parte rural lá ela pegava o Franklin ia assaltar banco tá ligado e é engraçado que do nada às vezes ela ligava pro CJ e ficava metendo o pau nele jogava muito bom aquela lá caca, que pra onde eles vão, mano não sei se vocês estão ligados dessa daí, mano aí ela fica aqui com o cara do GTA 3 e vai embora com ele era muito legal você tava jogando assim de repente tocar o celular do CJ e ela falou do bot dele era meio cara meio galera mexicana o Michael acabou largou o casamento foi embora calorinha acabou o casamento foi embora calorinha, mano galera sensacional, mano o cara ficou muito legal eu acho que ele deu uma incrementada na missão eu sinceramente não lembro de ter feito essa missão com essa mulher eu tô ligado que eu já levei ela pro culto lá, mano não faça isso faça escudo não, você tem que fazer se eu for platinar você tem que fazer aqui, é pro Yacht embora mas é isso acho que o vídeo é só isso eu vou deixar o vídeo original na descrição um canal que faz esses vídeos assim é muito legal eu gosto demais e já fiz alguns até no canal um tempo atrás mas não com essa produção os caras manjam demais mas é isso aí galera tamo junto valeu fui